Estou fazendo esse vídeo antes do balançamento, então se tiver alguma alteração ou alguma coisa nova, vou deixar aí no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Enfim, foi um balançamento bem pequenininho mesmo, só dois Brawlers tomaram um nerf e teve uma nota. A Mace tomou um nerf no carregamento da super dela e fez de três ataques, agora você vai precisar de quatro ataques pra pegar a super dela. Ela estava se tornando uma Brawler bem forte por causa da hipercarga dela, que estava bem fácil de também pegar. E agora vai dar uma camada, mas pra mim não fez muito sentido esse nerf nesse balançamento com apenas dois Brawlers. Eu acho que precisava esperar o próximo balançamento pra ter mais Brawlers ali no meio e colocar esse nerf ali no meio de outros Brawlers. Vai ficar mais ok, porque ficou muito estranho e também ficou muito sem sentido esse nerf na Mace, só com dois Brawlers sendo balanceados. E esse balançamento só teve nerf, não teve nenhum buff, só tem dois Brawlers sendo balanceados. Então pra mim esse nerf nesse balanceamento em si com a Mace não fez muito sentido, tá? Então assim, se fosse outro balanceamento com mais Brawlers eu acho que ia fazer mais sentido e eu acho que ia ter um impacto um pouquinho maior. Mas pra mim tá de boa esse nerf porque ainda a Mace vai continuar bem forte. Na minha opinião de jogador casual. E é claro que esse nerf vai fazer alguma diferença nas partidas. O Larry Larson tomaram alguns nerfs, mesmo assim eles vão continuar bem fortes. O primeiro nerf agora você vai precisar de 8 ataques pra pegar super com eles. Ao invés de 5 vai passar pra 8 ataques. Então você daí quer aceitar 8 ataques no oponente pra pegar super com eles. Pontos de vida reduzidos de 3.400 pra 3.000 no nível 1. Esse nerf vai doer um pouco porque alguns Brawlers vai precisar de um hit a menos pra eliminar eles. Mesmo assim eles vão continuar fortes. O poder de estrela dele, protocolo de proteção, tomou um nerf bem alto. Isso aí vai fazer um estrago, mas ainda o poder de estrela ainda é viável pra você usar com eles. E o outro poder de estrela dele, protocolo de ajuda, que eu falei que esse poder de estrela era muito forte no modo roubo. E ele fazia um belo estrago agora, não vai fazer tanto estrago assim. Porque agora você tem que atingir algum oponente pra você carregar a sua munição. Agora em qualquer objeto você não vai carregar mais a sua munição. Então assim, quando você bateu no cofre com outro robôzinho vermelho, ele carregava a sua munição. Agora quando o robô vermelho bateu no cofre, ele não vai mais carregar a sua munição. Só se ele bateu em algum oponente. Esses nerfs, na minha opinião, foram mais pra deixar os brawlers mais equilibrados no jogo. Pra ninguém ficar mais sofrendo assim tanto nas partidas. Como eu falei e como eu disse já duas vezes, eles continuam bem fortes. Porque eles não diminuíram o dano deles. E ainda tem como fazer várias estratégias com acessórios deles. Então assim, ele ainda continua um brawler bem forte. Os irmãozinhos assim, os dois robôzinhos ainda continuam bem fortes. Então, isso aí é só pra dar uma acalmada na comunidade. Só pra você ter uma chance agora de bater de frente contra essa dupla de gêmeos. Que por sinal vai tomar mais nerfs no próximo balançamento, nas próximas atualizações. Que isso aí é um spoiler, tá ligado? Então no próximo balançamento eles vão tomar mais alguns nerfs. Principalmente no ataque principal deles, eu acho que o dano deles vão ser diminuído. E por aí vai. Esses nerfs não vão ser necessários pra acabar com eles. Mas vão deixar eles mais equilibrados no jogo. Então assim, no meu ponto de vista, a Supercell acertou nesse balançamento. Porque não mataram os brawlers. Eu gosto de balançamento quanto não mata um brawler. Mas eles já fizeram isso com a Janet, também com o Gale. Então eles só fizeram esse balançamento só pra acalmar a comunidade. Fala assim, bom, eles já tomaram um nerf aí. Então se acalmem um pouco e eles vão tomar uns nerfs mais lá pra frente. Você só vai sentir algum impacto contra alguns brawlers. Então assim, cara, entre eles continuam bem fortes. Então aproveita, joga com eles pra caramba. Então assim, no modo roubo eles não vão ser tão mais inviáveis assim. Ou você pode mudar de estratégia, né? Você pode jogar o robô vermelho em cima de alguém. Chegar com tudo em cima do cofre. E por aí vai. Mas, pô, aproveita, joga com eles. Que esse balançamento, esse mini balançamento com dois brawlers. Vai de boa, tá ligado? Não teve grandes coisas assim. Não vai ter um grande impacto no jogo. Mas vai dar uma acalmada. E agora uma nota. E a Supercell tá pensando em nerfar a hipercarga do Fank e também do Edgar. Agora os acessórios não vão carregar mais a hipercarga dos dois. Mas, pô, mano, e se eles nerfarem, mano? Mesmo se eles nerfarem isso agora, não ia fazer tanta diferença. Sinceramente, não ia fazer muita diferença. Porque os bichinhos ainda vão continuar bem fortes. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. É isso. Falou, fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. Let's go. E tchau.